Música Galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNJ Drive pra mais um Rampando no Canyon Então galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Tô aí com o Ibishu Kovete, Bandito, se eu não me engano Temos aí o Gavril Barstow, se eu não me engano, versão Dragster O Fusca, última GTR, Redside e o caminhão, que é o Red Road também E galera, saio acelerando aí a milhão, acelerando aí a milhão, rapidão Vem, vem, aqui galera, tem a ponte que é quebrada Vamos ver os carros aí, só vai valer galera, pro carro que consegui passar desse começo do asfalto pra lá, beleza? E se o carro continuar andando normalmente, que aí continua andando normalmente Vou acelerar que tem mais uma rampinha lá pra trás também Beleza? Então, é isso aí galera, vambora Sulera, sulera e vamos lá, é bicho Kovete, sulera Se eu não me engano a velocidade galera, tem que ser É, por volta de 165, 170 km por hora pra passar ali, né, pra cair certinho no outro lado lá Vamos ver, vamos ver Eita, lá é bicho Kovete, eita, é galera, por enquanto ó, bicho Kovete não conseguiu Próximo, o bandido, esse aqui tem força, eita, nós Também, dois compressores e o blower ali, calma, calma Tem que tomar muito cuidado e segurar bastante o carro que tem essa parte aqui, né galera Que tem a, a placa aqui também, né, vai lá, ó, eu ainda bati Peraí, deixa eu restaurar galera, que o carro já tá dando problema Peraí, hein Beleza, eita, nós Tem que ir bem devagar, o carro tem muita potência Calma Aê, tão segurando galera, segurando aí, que o cânion, aê Agora, já foi Eita, nós Eita, nós Aí, hein Aí, esse aí foi Foi, agora foi, Lone Ó É galera, por enquanto só o bandido conseguiu mover o, o Gavri, o Barça, se não me engano Eita Muita potência já Eita Só uma seguradinha pra passar aqui Eita Não É galera Ó, vamos ter que ir de novo, que eu perdi o O, o, o O controle ali, vocês viram, é muita potência Comecei a perder o controle no finalzinho Ah, começou a jogar pro lado Que é muita potência Calma Ó, ali Ele começa a jogar Ah, agora foi Agora foi Agora foi, ó Nossa Eita Ó É galera, a roda aqui já era, né Então Ó, por enquanto, dois carros conseguiu Agora vamos ver o Fusca Eita Eita, nós Solera Fusca Fusca tinha que ter pelo menos uns 5 tubos E E uns 2 nitros É Acelerando, galera Acelerando Peraí, o Fusca aparece Eu restaurei, galera Porque eu vi que parecia que tava amassado Ó, agora não quer andar Acho que é porque ele trancou no último ali Peraí, puxar um pouquinho pra frente Vi que tava meio amassado as portas ali É, mas mesmo assim Acelerando, galera Acelerando Força Fusca Vai Fusca Acelera Eu tô acelerando, galera Vai lá Puxou uma marcha ali Eita, nós É bem pouca velocidade É, galera É, galera O Fusca Não conseguiu Vamos ver o próximo aí Última GTR Dois carros conseguiu E dois não Vamos lá Esse carro é bem fácil Controlar Vamos lá Fácil Foi fácil Ver onde é que ele vai parar É, galera Por enquanto, né Três carros passou E dois não Vamos ver o Redside aí Mas o carro tem potência demais Ele é biturbo ainda Nossa Se eu conseguir chegar lá ainda Era aí que não precisa restaurar Porque não quebrou Dois turbo Acho que tem que Vou ter que ir Nas marchas maiores Assim, ó Que ele vai pegando velocidade Aos poucos Não vai patinando Aê Eita, nós Ó Foi Pelo menos desse jeito Foi, galera Pelo menos Foi Tranquilo Agora O próximo Veículo Vamos ver o próximo É o caminhão Então deixe seu like, galera Se inscreva Compartilhe Ative o sininho E é isso aí Vamos ver o caminhão BetRod aí Tá raspando ali no chão já Vambora Tá raspando Quase raspando, né Eita, nós Força, caminhão O motor tinha que ser um V4010 Pra Ter mais força Vamos lá Caminhão Eita, nós É, galera É o caminhão E bicho Covete Fusca Não conseguiram Agora o restante foi Né Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho E até o próximo vídeo Beleza? Valeu Falou Eita, você Eita, você